Música Voltamos a falar sobre o caso Daniele. Nossa produção conversou há poucos minutos com o irmão da jovem. Paulo nos informou que o médico cirurgião viu Daniele e afirmou que ela deve ter alta. Amanhã seu quadro continuar estável. A bala alojada na musculatura não deve ser retirada porque não compromete nenhum órgão vital da moça. Ela inclusive já tomou banho sozinha e vai passar por mais exames. Ainda hoje nós mostramos, desculpa, ele vai passar por mais exames ainda hoje. E nós mostramos ontem aqui no MS Record imagens exclusivas do momento em que Daniele Fernanda Lima Cogo foi atendida pela equipe do SAMU. Logo após ter sido atingida por um tiro durante o assalto que não tinha nada a ver com ela. A família da jovem passou amanhã hoje à espera de notícias dos médicos. Fernanda não corre risco de morte, mas o que aconteceu com ela levanta discussões. Pode-se considerar que a jovem foi vítima de bala perdida? Quem convive com ela acha que não. Este é o rosto da jovem Daniele Fernanda Cogo Lima, de 17 anos. Ontem ela foi mostrada aqui no MS Record em uma maca. Tinha acabado de levar um tiro nas costas. A bala saiu de um tiroteio entre assaltantes e um policial civil que estava à paisana no centro de Campo Grande. Ao reagir diante do assalto que aconteceu na frente de um banco, ele trocou tiros com os bandidos. Para a família, o caso de Daniele não pode ser classificado como bala perdida. Exatamente. Alguém fez esse disparo e só tem duas possibilidades. Os bandidos ou o policial. Mas de qualquer maneira eu creio que o responsável por esse tiroteio foi o policial. A atitude dele de tentar enfrentar dois bandidos foi uma atitude de quem não tem preparo para isso. A jovem segue internada no pronto-socorro da Santa Casa. A família tirou fotos de Daniele na maca e reclama das condições de atendimento. O espaço é totalmente inadequado, muito pequeno. Ela, por ser menor de idade, tem direito a um acompanhante. Não tem espaço para colocar uma cadeira. Então quem fica com ela fica em pé ao lado de uma pequena pia. Só tem homens no quarto. Enquanto fazíamos a reportagem nesta manhã, por volta de nove horas, aqui na entrada do pronto-socorro da Santa Casa, a assessora de imprensa do hospital veio conversar com a família de Daniele e prometeu um atendimento melhor. Notamos que tem uma cadeira agora para o acompanhante sentar e a assessoria de imprensa junto com a chefe de enfermagem. Eles prometeram olhar, dar mais atenção com relação aos curativos, as dores que elas sentem. Quando levou o tiro, Daniele tinha acabado de sair do exame admissional para ser contratada pela empresa de informática, onde já trabalha como estagiária. Estava feliz caminhando pela avenida Afonso Pena. A mãe conta que agora, andar pelas ruas, virou um trauma. Ela falou para mim que está bastante assustada, que vai ficar com medo de sair na rua, mas também está muito confiante em Deus e sabe que na hora Deus colocou um anjo ali e somente por isso não foi mais grave. O médico que atende a adolescente, o cirurgião Mauro Nathel de Oliveira, disse que a bala caminhou pela musculatura do corpo, mas não atingiu nenhum órgão vital como o pulmão. Novos exames devem ser feitos ainda hoje para controle. Participe do nosso fórum virtual. O MS Record quer saber que atitude você acha que um policial deveria ter diante a um assalto em um local com grande movimento de pessoas. As primeiras mensagens que chegarem serão lidas ainda nessa edição. Acesse o nosso portal e participe.